Hunter x Hunter nunca foi uma série de apenas um protagonista, e é interessante ver a grande variedade de reações e interpretações que os fãs tem da separação de Gon e Kirua no final do anime. Em um dos espectros, há pessoas que não percebem nenhuma tensão e veem isso apenas como uma separação totalmente positiva, baseada simplesmente nas circunstâncias por conta do surgimento de Aruka e nada mais, e nesse espectro eu sinceramente acho que há uma interpretação totalmente inconsciente que perde todo o contexto e dicas sutis que os personagens nos dão em sua jornada. No entanto, também há pessoas que vão longe demais na outra direção e começam a ficar melodramáticas sobre como a amizade acabou e foi manchada pelo arco das formigas quimera, mas a verdadeira resposta parece-me estar em algum lugar no meio desses dois extremos. O fim de Gon e Kirua é definitivo o que de fato aconteceu com ambos no final do anime. Quer saber esses detalhes? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou me difusar aqui pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo decifrando o fim de Gon e Kirua. Como esta amizade muito estranha, curiosa, acabou. O que aconteceu com os dois? Porque eles saíram tristes no fim dessa separação que nem precisava ter acontecida. Vou explicar tudo, assiste até o final que eu tenho certeza que você vai entender e vai enxergar a amizade tanto de Gon e de Kirua, os dois espectros, de uma forma completamente diferente. Essas são as entrelinhas de Hunter x 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 Hunter Do fato dessa ser uma das partes mais queridas da série Existe a possibilidade de se surgir um grande mal entendido Sobre como a amizade de ambos terminou no fim da série Grande parte das pessoas pensam que depois que Gon está curado Gon e Kirua se reconciliaram e as coisas simplesmente voltaram ao normal Mas eu discordo, acho que a amizade deles mudou irreparavelmente Para entender o fim de ambos precisamos lembrar do começo Quando Gon e Kirua se encontraram pela primeira vez Kirua encontra a primeira pessoa que ele pode considerar como um par No início ele vê Gon apenas como algo interessante Um parceiro muito por conta da sua idade Mas logo depois ele percebe que Gon é menos habilidoso em combate durante o exame Hunter E ainda assim Kirua fica surpreso ao perceber que na classificação final do torneio A sua classificação era inferior a de Gon Kirua tem uma epifania e não consegue descobrir o que Gon tem que falta nele Porque ele foi criado de uma forma que apenas media a sua habilidade para matar Para ser um assassino e nada mais Mas devido a pressão da família Zodik, uma família tóxica para um bom desempenho Constantemente recebendo ordens para sempre melhorar Kirua desenvolve baixo estima Ele então se agarra a Gon Que ele vê como uma pessoa tão talentosa Mas que ao mesmo tempo é normal e muito ingênuo E é nesse momento que Kirua percebe que a criação da família Zodik Privou ele dessas coisas e como ele não pode mais voltar atrás Associa a normalidade de Gon como parte fundamental dele próprio Gon era o que humanizava Kirua E é assim que começa a amizade desequilibrada de Gon e Kirua Está muito bem escondido porque os dois formam uma ótima combinação Mas a desigualdade da relação torna óbvia e retrospectiva quando observamos mais atentos Kirua faz tudo por Gon enquanto Gon faz tudo por si mesmo Seu ímpeto de encontrar seu pai coloca um foco para onde ele deve sempre mirar No começo eles ficam bem com esse tipo de amizade Kirua não tem um propósito importante na sua vida Então Gon assumir o comando não é lá grande coisa para ele Mas começando o arco de York e o Kirua começa a se colocar em enorme perigo Apenas para agradar aos caprichos de Gon Não é inteiramente culpa de Gon nesse ponto Kirua se ofereceu para fazer muitas dessas coisas Mas Gon não pensa em pará-lo em nenhum momento Esse desbalanço culmina quando Gon se volta contra o Kirua Quando ele está enfrentando Pitou por conta de Kaitou E parte fundamental e curiosa que é Kaitou nessa jogada Pois infelizmente o anime falhou em mostrar muito da ligação de Kaitou e Gon Antes do arco das formigas quimera Quem assiste a primeira vez não entende porque Gon fica tão furioso Ao ponto de ruir por dentro por conta de Kaitou O personagem que apareceu naquele momento E na verdade o mangá explica um pouco melhor Pois Gon vê uma figura paterna em Kaitou Talvez um irmão mais velho Coisa que ele nunca viu ou teve de Jim Freaks Seu verdadeiro pai até aquele momento era Kaitou E Gon em seu estado de fúria joga palavras em direção a Kirua Dizendo que ele não se importava Quando na verdade Kirua se preocupa sim Mas com Gon mais do que qualquer outra pessoa no mundo Kirua leva essas palavras de Gon de forma extremamente pessoal E eventualmente acaba até mesmo desabafando com a caçadora Palme Mas quando ele chega para resgatar Gon Ele descobre que Gon efetivamente deu toda a sua vida Em troca de um poder inimaginável Sem nem mesmo pensar em como isto poderia machucar Kirua Kirua finalmente percebe que por mais que ele tenha Gon Como a parte que lhe faltava em sua vida Sua normalidade e essa mesma consideração acaba não sendo retribuída nesse arco Não por conta de Gon Entendam que se fosse a cabeça de Kirua no colo de Pitou Gon faria o mesmo sem pensar E é justamente isto que machucou o Kirua Ele não queria que Gon desse sua vida desta forma Ele não precisava fazer as coisas sozinhos Mesmo que isto lhe custasse a sua vida Afinal eles eram amigos Se tivessem que morrer que morressem juntos Mas Gon escolheu as limitações do Nen Usando sua vida e aura para alcançar a sua forma adulta E em troca começou a definhar e morrer lentamente após o uso Eis que surge Kirua e decide salvar seu amigo Ele então vai curar Gon resgatando Aruka E durante esta aventura para usar o poder de Nanika A coisa mais impossível acontece Kirua pela primeira vez encontra um propósito na sua vida Proteger a sua irmã E depois que Nanika conserta Gon Eles se dividem na árvore do mundo Mas na verdade não há razão para eles se separarem aqui No epílogo vemos que Kirua e Aruka estão em um dirigível Enquanto Gon está visitando pássaros e tirando fotos Kirua e Aruka estão explorando o mundo E não há nenhuma razão para que não tivessem ido com Gon Ver aqueles pássaros Aquela cena de despedida final entre Gon e Kirua Deixa bem claro que eles têm uma expressão triste em seus rostos Não se trata apenas de separação Mas também do reconhecimento de que a amizade de ambos mudou para sempre O afastamento um do outro muito se tem a ver sim com as ações de Gon Durante o arco das formigas Depois de terem passado por tantas dificuldades juntos Parece haver um rompimento na amizade deles O que é parte do motivo pelo qual sentiram a necessidade de se separar nesse ponto No decorrer do arco das formigas Kirua acaba percebendo que a amizade não é uma dívida que precisa ser paga Você pode ver isso em suas reações com Icalgo e Palme Anteriormente ele sentia que devia muito a Gon Apenas pelo fato de ter feito amizade com ele Mas cresceu e percebeu que não tinha mais problemas em se aproximar dos outros E isto é mostrado no quão confuso e surpreso ele fica Quando o Gon afirma o quão valioso Kirua é para ele Destacando principalmente durante aquele jogo de queimada lá em Grid Eyes de Contra Razor Quando o Gon diz que tem que ser ele para ajudá-lo a vencer Então Kirua eventualmente remove a agulha de controle de Irume Significando o corte de seus laços finais com sua família Bem como o ressentimento que sentia por si mesmo E por sua vez dando um novo senso de autoestima Mesmo sem Gon ao seu lado A razão dele estar tão perturbado com a queda de Gon É por conta da sua incapacidade de ajudá-lo Fazendo-o sentir como se Gon não sentisse por ele o mesmo que ele sente por Gon E é por isso que ele questiona como Gon pensa sobre ele Durante a invasão do palácio E como Gon raramente considera os sentimentos de Kirua em relação às coisas Então em conjunto com seu novo senso de autoestima Kirua percebe que o egoísmo de Gon não é justo com ele E o Kirua começa a se humanizar sozinho Porque antes ele sentia que ser amigo era ser desta forma Bom, com seu personagem se desenvolvendo e percebendo isso É por isso que ele insiste tanto que Gon peça desculpas a ele Assim que ele for revivido É claro que Kirua se engana muito no fato de que Gon não se importa com ele Como eu já expliquei Mesmo nós leitores podemos facilmente nos esquecer Que Gon estava em um estado de incrível estresse durante o arco das formigas Olhem o quanto tempo, quantos capítulos, quantos episódios Durante esse arco Gon ficou pensativo e sofrendo Com os intensos sentimentos de culpa e pesar pela perda de Kaito Alguém que Gon via como uma figura paterna Muito mais do que ele sentia por Jim Freaks É por isso que ele está tão quebrado e perdido com a sua morte Isto não justifica suas ações Mas as explica E você pode entender porque ele agiu daquela maneira em primeiro lugar Ambos são crianças no final do dia E não tem a experiência ou mesmo o conhecimento Para verbalizar e entender as suas emoções ainda É por isso que eu acho que eles nunca mais irão falar sobre a experiência Durante os dias no arco das formigas quimera em que Gon foi curado Se tocarem nesse assunto certamente um clima pesado irá surgir entre os dois Então é o fim de Gon e Kirua Eu não acho que a amizade deles tenha atingido seu ponto final ainda Nem mesmo creio que Gon e Kirua tenham ressentimentos um contra o outro Ou mesmo que a Aruka exista nesse momento como sendo um substituto para Gon Apenas que ela depende de Kirua nesse momento muito mais do que Gon precisa Acho que a amizade deles está apenas em um período de transição Afinal de contas eles dois estão em um período de transição Eles vão de crianças a adolescentes Como tal o relacionamento irá evoluir conforme eles próprios evoluem Além disso estamos esquecendo que Gon nem sempre está pensando apenas em si mesmo Ele se preocupa muito com seus amigos e vai se esforçar muito por eles Por exemplo ele adiou a sua busca pelo seu pai para resgatar o próprio Kirua de sua família O problema é que Kirua esconde suas próprias necessidades e inseguranças Mas isto vem mudando e o que deixa Gon pensando que está tudo bem quando não está Mas você pode ter certeza que se Kirua pedisse ajuda ou divulgasse suas necessidades Gon deixaria tudo o que está fazendo para ajudar o seu amigo Os eventos sombrios da transformação de Gon adulto que tornaram sua relação menos inocente e mais complicada Combinadas com Gon alcançando seu objetivo de achar seu pai E ao mesmo tempo que Kirua encontrou um novo objetivo na sua vida Cria-se uma necessidade para eles continuarem suas vidas separadamente Por enquanto pelo menos até o chamado da aventura aflorar novamente nos dois Afinal um até mais nunca é um adeus E é isso galera, essa é a complexidade por trás da amizade de Gon e Kirua É fantástico quando você para para olhar um pouco nas entranhas E ver como Kirua evoluiu e como Gon também evoluiu Ele aprendeu muito com as suas escolhas É por isso que ele fica muito ressentido quando volta a sua vida Talvez ele não tomaria aquela decisão que tomou de usar a forma adulta nesse momento Ele sempre pôde contar com o Kirua Ao mesmo ponto que o Kirua começa a não entender Por que aquela parte que está agregada dentro dele é sua normalidade Não quer trabalhar junto com ele É fantástico essa amizade É o fim de Gon e Kirua? Definitivamente não Apenas paramos por um momento para que Leoro e Kurapika tenham seu grande destaque Afinal Hunter x Hunter não é uma série de apenas um ou dois protagonistas E sim de diversos Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se divertido E aí, Gon e Kirua se separaram definitivamente? Ou vão continuar a sua jornada? Deixa aqui embaixo para você saber Então é isso, se você curtiu esse vídeo Deixa um like Chama meus amigos aqui para o canal Afinal o canal é de vocês Até os próximos Valeu por assistirem Fui Fui